O que a gente fala sobre intencional, ser intencional, é perceber que hoje, se você sente o seu chamado, realmente, se você tem esse objetivo, esse propósito de fazer o seu trabalho, perceber que não pode ser só uma vontade, não pode ser só uma vontade. E como é que eu faço isso? Como é que eu sei que isso não é só uma vontade? Como é que eu transformo a vontade numa realização? Quando eu coloco uma data para isso. Então, quando eu ponho uma data, eu saio de uma vontade para um objetivo. E aí, quando eu coloco uma data, eu vejo um tempo para realizar isso e quanto eu preciso em cada tempo. Isso é planejar. Então, assim, para realizar, é preciso planejar. É preciso que você entenda, conheça-se melhor financeiramente. Esteja no seu planejamento financeiramente. Por quê? É como o Glauber falou da nossa conversa. A gente, muitas vezes, as pessoas se frustram em achar que não consegue realizar nada, que não vou conseguir nada, ou melhorar nada na vida. Mesmo que você não tenha o seu objetivo de fazer o trabalho fora, mas trabalhar aqui mesmo no Brasil, você precisa ter ações. Que ações você precisa? E é o convite, a reflexão que a gente deixa. Que ações você precisa tomar, ou conhecer, se caso não conheça, para que realmente você mude o seu 2024. E como foi o seu 2023? Você ficou feliz quando chegou o dezembro de 2023, que você teve aquela retrospectiva financeira? Ou você nem quis fazer com receio do que iria encontrar? E se é assim que você se sente, até quando você vai se comportar dessa forma? Até quando você vai esperar que realmente o milagre divino parta totalmente de Deus? Não é isso que a gente acredita e faz, né? Nós temos que ter o nosso papel, a nossa parte nisso, para que Deus possa nos abençoar com a outra parte. Mas a pergunta é, que ação você está tomando? E se não tomou, quando vai tomar? Esse ano de 2024, venha fazer aqui o diagnóstico que você lhe disse. Como eu disse, tem a parte do perfil financeiro bíblico, o jeito de onde a gente vai mostrar o seu jeito de lidar com o dinheiro à luz da Bíblia. E a gente também vai esmiuçar os seus números, a sua realidade financeira. Mas, sobretudo, é um ano que eu desafio os missionários a darem uma atenção. Você que vai para a Europa, vai trabalhar, vai servir a Deus lá, vai ser um homem, uma mulher de Deus, abençoadora e abençoadora lá, faça o seguinte, entre em contato e faça o seu diagnóstico financeiro.